Organização 17 Mais Samuto com o Governo, em Coraza, Grupo Arte Marciais no Arte Ritual, pode criar paz no estabilidade, para a contribuição do desenvolvimento, Rai Laram. E a âmbito do diálogo na reconciliação entre o Grupo Arte Marciais no Arte Ritual, e a posto do Administrativo Zumalai, município Cova Lima, sexta-feira, semana, né? Secretário-geral, Zizzevan Plas, Elda da Costa, Ateten, Zizzevan Plas, Elda da Costa, Ateten, Orgais Nia, Mas Adeus Conflito, Bem-vindo o Desenvolvimento, a expressão na perspectiva necata, Zouventude nebe-ma-cri na fato de o conflito, selha-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. parte da paz, desenvolvimento da paz e criamos paz. Portanto, nós vamos simplesmente expressar a minha perspectiva, opinião, nós vamos fazer experiências através do conflito. Cada conflito, quando continua na FATIN, nós vamos lá, 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 vamos lá. E a FATINESA, Diretor Nacional de Prevenção do Conflito Comunitário, Ministério do Interior, António Viegas, informa, Governo Amutucoz e Seven Plans, com a missão de Bema Canessa, ato consolida para a prevenção do conflito, e o grupo Arte Marceira, e a posto Zumalai, número Casuaz. A iniciativa do MPKK, Amutucoz e Seven Plans, com a missão de Bema Canessa, o ensa para a tobele, com os conciliados, de liga para a arte marceira, com a coluna, o maluco Arte Marceira, da joventude de Arte Marceira, a tobele, a consideração de prevenção de conflitos, primeiro. Segundo, a monitorização, a consideração nacional de prevenção de conflitos comunitários, para a sua cova lima, cada número, pode ser, nem, mas, caso, nem, mas, nem, mas, e, após, o posto administrativo, nem. Ato regula Arte Marceira Cira, presidente da comissão reguladora Arte Marceira, Octavio da Concessão, afirma, ter política, o secretário de Estado de Juventude no desporto, se reintegra a arte marceira da sociedade e o enquadramento da modalidade do desporto. A frente à sua excelência, o secretário de Estado de União, a política reintegra a arte marceira da sociedade no enquadramento da modalidade do desporto, e a política é todo o tanto, mas a derivada se reintegra, mas que comunica, regula, não controla. E agora, a comissão reguladora Arte Marceira, se reintegra a arte marceira da sociedade no enquadramento da modalidade do desporto, durante o time, desde 2020, maito de 2021, a comunicação com a liderança da Organização Arte Marceira Cira. E, finalmente, em 2020, estamos no processo de regulação da atividade da Organização Arte Marceira Cira. Com a segurança e a sociedade, a resolução número 1 para a Rihurua Ronulu, na fato, tem a competência própria com o Comando Polícia Nacional Timor-Oeste, a ato intensifica na fato, em controlo de atividades de arte marceira Cira, no número 1, Alexandre dos Santos, na Ertatele.